Glória a Deus Glória a Deus Quero lhe oferecer Me humilhe aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão mal Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pegador Purifica as minhas vestes Com teu sangue remitou Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Senhor E pra te adorar Senhor Aleluia Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Aos teus pés Senhor O meu vaso O meu vaso de alabastro Eu quero, eu quero Te oferecer Eu me humilho aos teus pés Porque santo tu és Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pegador Purifica as minhas vestes Com teu sangue remitou Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Pra cantar bem forte, vai E pra te adorar É pra te dar o meu louvor É pra te dar o meu louvor Eu quero te dar o meu louvor Eu quero te oferecer Me humilho aos teus pés Porque santo tu és Porque santo tu és Vem meu louvor receber Receber Recebe Jesus Recebe a nossa adoração